Olá, pessoal! Bem-vindos a mais uma aula do blog AutoCAD para Constituição de Edifícios, disponível no link www.aulascad.com. Continuaremos com o nosso curso do AutoCAD 2013. Hoje, nós estamos vendo a aula 9.2, o comando poliline. Nós veremos duas aplicações do comando poliline no desenho arquitetônico, ou seja, no desenho de um terreno com arcos e também para proporcionarmos peso gráfico de cortes e fachadas. Usaremos como exemplo este terreno aqui da figura 9.2.1. Então, você vai observar que nós temos aqui o arco com raio de 6,50 e este outro arco com o raio de 4,50. E peso gráfico, o que seria? É para você realmente dar uma diferença no seu desenho, no seu desenho arquitetônico. Observe aqui na figura 9.2.2, essa linha mais grossa aqui embaixo do nosso desenho. Na hora que você vai plotar, ela dá toda a diferença no desenho da sua fachada ou do seu corte. Parece que tem algo sustentando a sua fachada ou o seu corte, ok? Primeiramente, vejamos a diferença básica entre o comando line e o comando poliline. Pode ver que os dois se encontram no painel draw aqui na nossa guia home. Se você observar o desenho aqui, o ícone do comando line, pode ver que é apenas linha realmente. Se você olhar para aqui, o poliline, observe que além da linha, ele também traça arcos. Esta é uma das diferenças. Outra diferença, observe, com o comando line, eu consigo fazer linhas independentes. Observe, estou fazendo aqui várias linhas. Se eu quiser apagar agora uma linha apenas, eu consigo. Olha só, clico em cima dela e aperto a tecla del ou delete aí no teclado. Observou? Ela sumiu. Vou apagar agora esta e esta. Aperto del e some da mesma forma. Agora, se eu fizer linhas com o comando poliline, observe o que vai acontecer. Clico aqui nele. Estou fazendo várias linhas aleatórias. Olha só. Se eu clico em cima dele, observou? É um único objeto. Eu não consigo apagar apenas um segmento de linha, porque o AutoCAD considera o conjunto de linhas como um único objeto. Então, se eu apertar a tecla del, some todo o desenho. Se eu apertar U, vou desfazer a última ação e vou voltar com o desenho. Eu consigo transformar a poliline em line? Consigo. Para isso, basta usar o comando explodir, que está aqui no nosso painel de modificação de desenhos. Ele está aqui, olha, explodir. Você clica em cima dele, clica em cima da poliline e aperta o Enter. Olha só. Agora, a minha poliline se transformou em line. Assim como o comando line, com o comando poliline, eu consigo também fazer linhas amarradas aos eixos y e x. Olha só. Apenas vertical e horizontal. E se eu apertar a tecla F8, ele fica independente dos eixos x e y. Ok? Se eu apertar novamente a tecla F8, o nosso orto volta a ser desenhado apenas nos eixos x e y. Eu também consigo entrar com medidas e usar os comandos, as funções de precisão. Observe. Estou aqui, dou novamente o comando poliline e quero desenhar 10 unidades, 10 metros para cima. Basta digitar 10 e dou Enter. Direciono para a direita, quero 20 agora. Olha só. Agora, eu quero 10 metros com um ângulo de 45 graus em relação ao eixo x. Como que eu vou fazer? Primeiro, eu digito a medida, 10. Depois, eu vou digitar a nossa teclinha aqui. Eu vou apertar o nosso sinalzinho de menor. Observou o que aconteceu? Ele já apareceu ali menor, está indicando o ângulo zero. Eu vou mudar para qual ângulo? 45 e vou dar Enter. Então, observe que eu posso fazer no ângulo que eu quiser e da forma que eu quiser. Chegando aqui no final, se eu quiser fechar, basta digitar C, que é de Close, e ele vai fechar a minha poliline. Aqui no blog, eu tenho uma rápida explicação de qual é a função do comando poliline. Então, ele vai criar uma polilinha 2D. E eu já mostrei para vocês que ele é composto de segmentos de linha e arco que formam um objeto único. Você pode fazer apenas linhas ou pode fazer linha e arco, como eu vou demonstrar daqui a pouco, no terreno. E também eu mostro aqui no blog como você pode acessar o comando poliline. Então, você pode acessar pelo teclado, digitando PL mais Enter. No menu suspenso, se você estiver utilizando o modo clássico, você vai em Draw, poliline. E ainda na guia Home, no painel Draw, ok? Como nós já vimos anteriormente. Então, eu passo poucas informações por escrito, mas eu vou dar aqui uma dica para vocês de como utilizar a ajuda do AutoCAD de 2013 em português, que eu já ensinei vocês a baixarem na aula 02, ok? Então, aqui eu vou abrir. Eu clico aqui em cima do comando poliline. Olha só. Na hora que eu clicar, vai aparecer ali embaixo falando pressione F1 para obter mais ajuda. Na hora que eu aperto aqui o F1, vai aparecer em português todas as possibilidades do comando poliline. Olha aqui, observe. Tem todo o resumo, tem como você entra em português. Se você tiver no AutoCAD de 2013 em inglês, a sua ajuda aparecerá em inglês. Então, aqui são várias as opções. Nós vamos ver as mais importantes, o que você usa no desenho arquitetônico. Mas se você quiser treinar um pouco mais, basta você estudar pela própria ajuda aqui do AutoCAD de 2013, que é muito detalhada. Olha só, todas as opções possíveis do que fazer. Então, está aí a dica para você complementar os seus estudos. Vejamos agora como utilizar o comando poliline para desenhar esse terreno, que é composto de linha e arcos. Vamos ampliar primeiramente o desenho. Observe. Eu quero iniciar esse terreno neste ponto aqui, que é o encontro deste arco de raio 450, com essa linha, esse segmento com comprimento total de 23 metros. Vamos, então, para o AutoCAD. Primeiramente, eu tenho que dar o comando poliline, que pode ser aqui no painel Draw, ou posso simplesmente digitar PL e apertar Enter. Ok? Então, vou dar o meu ponto inicial e vou direcionar para a direita. Aqui, eu digito 23. Observe que o F8, a tecla F8, está ligada, porque eu não saio dos eixos X e Y. É muito importante isso. Então, direciono para a direita, digito 23 e dou Enter. Agora, eu vou subir na vertical. Vamos voltar para o nosso desenho. Quanto ele tem na vertical? 22 e 30. Basta apenas eu digitar 22 ponto. Lembrando que é ponto. Você não pode colocar vírgula, porque se você colocar vírgula, ele vai entender que é 22 para X e 30 para Y. Então, 22 ponto 30 e dou Enter. E agora? Agora, nós temos que desenhar o quê? Este arco. Observe que ele já mostra lá em cima que o comando Polyline pode fazer arco também. Olha só. Aqui embaixo, eu tenho várias opções. Arco, Close e várias outras. Então, essa letrinha azul, se você digitar aqui ou apertar em cima dela, ou você digita A, ou você a clica em cima do A. Olha só. Cliquei, ele já mudou para arco. Está vendo? Só que agora eu quero entrar com o raio. Olha só no nosso desenho. Ele não tem um raio aqui de 6.5? Olha só. 6.5. Então, eu tenho agora as outras opções. Olha, ângulo, Center, Close, Direção, Raio, Linha. No AutoCAD 2013, eu consigo simplesmente clicar em cima da linhazinha que está azul e ele já vai entender que é o raio que eu quero. Se você estiver em uma outra versão, em versões anteriores do AutoCAD, que não tiver essa opção aqui, o que você vai fazer? Você vai digitar R, como estou fazendo aqui, R e Enter. Então, você entra agora com a medida do raio, que é quanto? 6.5. E dá Enter. Ok? Agora, pode ver que eu já estou aqui na direção. Observou que meu arco já está sendo desenhado? Agora, vamos só pensar em uma coisa. Se o meu raio tem 6.5, quanto que eu tenho deste ponto até este? Eu tenho 6,50 aqui, 6,50 aqui. Então, a largura total, quanto que é? A largura total é 13,650 vezes 2. Então, vamos voltar aqui. Agora, eu preciso digitar 6,50. Porque se eu clicar em qualquer lugar, este arco vai ficar com um raio de 6.5, mas não com os 13 que eu quero complementar. Então, eu venho aqui e digito 13, e dou Enter. Observou? Agora, eu posso continuar o meu desenho normalmente. Só que eu ainda estou no modo arco. Preciso voltar para o modo de linha. Então, venho aqui embaixo, e basta eu clicar aqui na letrinha L, ou digitar L mais Enter. Agora, eu direciono para baixo, vejo a próxima medida. Quanto tem? 13,30. Volto aqui para baixo com o cursor do mouse, digito 13,3 e dou Enter. Agora, eu venho para a esquerda. E qual é a nossa próxima medida? 10. Ok? Então, a nossa próxima medida aqui, basta digitar 10 e dar Enter. Observou? Olha, está acabando exatamente aqui próximo. Agora, eu preciso desenhar um arco aqui. Então, eu venho aqui na letrinha A, clico em cima, e basta eu clicar aqui embaixo, que ele já vai desenhar, olha, na distância de 9 metros. Então, se esse meu arco aí está com um diâmetro de 9 metros, qual que seria o raio dele? A metade, 9 dividido por 2 dá quanto? 4,5. Vamos confirmar aqui no nosso desenho, olha, o raio exatamente de 4,5. Então, nesse final aqui, você não precisa digitar o raio. Basta você fazer o quê? Clicar aqui com a teclinha F3 ligada, olha, apareceu o Endpoint, você clica aqui, ou você pode simplesmente clicar aqui em cima de Close. Fechou? Agora, com o ESC ou a tecla Enter, eu finalizo o comando. Então, está aqui o nosso terreno feito. Você pode seguir os mesmos passos que eu acabei de demonstrar, e depois, cotar. Você verificará que estão corretas todas essas medidas. Agora, observe o seguinte. Como eu já disse, é um objeto único. Se eu usar o comando Explode, esse arco será um objeto, essa linha será outro. Olha só. Clico aqui no Explode. Olha, consigo apagar agora separadamente. Ok? E como último tópico dessa videoaula, vamos ver como usar o comando Poliline para dar peso gráfico em cortes e elevações, em cortes e fachadas. Está vendo essa linha grossa aqui embaixo? É uma Poliline. Vamos ver como você pode desenhar uma Poliline com a espessura que você quiser a partir do eixo? Vamos lá. Eu vou iniciar a Poliline com a Poliline simples. Observe. Está observando que ela está com uma espessura normal. Vamos supor agora que eu queira continuar desenhando linhas com a espessura de ponto 3. Então, você vem aqui, é esta última opção. Está vendo que é o W? Então, ou você digita W ou você clica em cima desta letrinha aqui azul. Observe que ele está pedindo para você o primeiro ponto, qual a espessura que você quer. Eu falei ponto 3. Então, vamos lá. Olha só, ponto 3 e vou dar Enter. Depois, você vai confirmar a segunda espessura. Você põe novamente ponto 3 e dá Enter. Observe que eu vou aproximar um pouco mais. A linha, a Polilinha, já está mais grossa. Agora, vamos aumentar esta espessura para ponto 6. Venho mais uma vez aqui na letrinha azul ou digito W, como estou fazendo agora, e dou Enter. Primeira espessura, que é o início da nossa Polilinha. Ponto 6, dou Enter. A segunda, ponto 6 novamente, e dou Enter. Observou? Olha só, já aumentou. Então, aqui ela está bem fina. Aqui já aumentou para ponto 3 e aqui para ponto 6. Agora, eu quero deixar com 1. Vamos lá. Com 1 não. Para dar uma diferença maior, eu vou deixar com 1.5. Só que observe o seguinte. Venho aqui novamente na letrinha. e vou digitar primeiro, olha só, 1.5. E vou dar Enter. Se eu não confirmar a segunda medida aqui, ele vai sair de ponto 6, que está, e vai até 1.5. Ele vai desenhar um triângulo. Quer ver só? Vou simplesmente desenhar aqui agora. Olha só o que foi que aconteceu. Porque eu não confirmei em segundo com 1.5. Então, ele entendeu que deve sair de ponto 6 e ir diretamente para 1.5. Então, agora sim, olha. Agora, ele vai continuar desenhando com 1.5. Vamos voltar para a linha fininha. Venho novamente aqui na letrinha, clico em cima ou digito W. Vou confirmar aqui com 0. E depois, novamente, dou 0. Olha só. Ela já voltou. Está ok? E, por último, vamos verificar como aumentar a espessura de uma poliline já existente. Observe estes cortes aqui. Nós temos aqui uma poliline com uma espessura de ponto 15 para dar peso gráfico a este corte. Ah, mas você não gosta, você gosta mais espesso, você gosta mais grosso. Então, ao invés de ponto 15, você quer deixar com ponto 5. Só que observe que o ponto 5 vai ficar dividido a partir do eixo ponto 25 para cima e ponto 25 para baixo. Então, se você aumentar muito, você talvez precise mover o texto ou mover o próprio desenho. Ok? Vamos verificar, então, como fazer esta modificação. É muito simples. Basta você digitar P-Edit. Olha, P-Edit quer dizer que você vai editar a poliline. Dá Enter. Você seleciona a poliline e vai aparecer aqui um menuzinho suspenso para você escolher as opções. É esta terceira opção aqui. Você vai clicar em cima. E olha só que você já vai poder digitar a nova espessura. Eu falei, então, ponto 5. Vamos lá, então. Olha, ponto 5. E dou Enter. Observou? Então, ele aumentou a partir do eixo. Então, agora está com ponto 5. Só que assim, se você deixar grossa como está aqui, eu sugiro que você mude a cor. Que você deixe no tom de cinza. Ou lá no 254, na cor 254, na cor 253, na cor 252. Porque senão vai ficar um borrão, vai ficar muito pesado o seu desenho. Então, imprima de uma forma mais suave. E para você mudar estes outros dois que estão aqui embaixo, basta você usar o nosso pincelzinho aqui. Olha, que ele copia as propriedades. Você vai clicar nele. Clica no objeto que você deseja. No objeto original. E depois nos objetos onde devem ter as propriedades copiadas. Olha só. Clica em cima e clica em cima. Ok? Então, pessoal, isso é o que eu tenho para ensinar para vocês sobre o comando poliline. São as opções que eu mais uso dele. Se você tiver alguma dúvida, poste no Fórum Cade, ou aqui no YouTube, ou no site Construir. Ok? Então, até a próxima. Vamos lá? Ok. Boa noite!